A questão da memória, que ela é uma noção muito ancorada no presente, porque para os estudos de memória, ligados mais a essa área da memória social, de uma memória ligada à memória da cultura, das nossas relações humanas e sociais, essa memória é construção dada a partir do que a gente demanda do passado diante do que acontece conosco nas situações do presente. É diante das demandas do presente, é diante das exigências do que se dá na contemporaneidade, na minha vida e da minha vida no meu grupo, na coletividade na qual eu faço parte, que a gente pode elaborar questões ligadas ao que foi esse passado. O que pode talvez explicar essa questão desse boom, desse excesso de memória da nossa era contemporânea, seria mais ou menos uma questão ligada à perda dos nossos lastros, das nossas raízes mais profundas ou do que a gente imaginava que fosse, o nosso chão, a nossa base, as nossas ideias mais sólidas acerca do que nós somos, para onde vamos. Então você tem uma falência desse pensamento que é prospectivo, porque acredita num progresso, num fim da história, e ao mesmo tempo um pensamento de que você tem ali uma base muito sólida, uma identidade muito coesa. Então com a pós-modernidade, essas certezas vão se desconstruir. As identidades se multiplicam, você não tem mais a verdade. Aí é você. Eu? Já tá gravando, né? Tá, amor. Ah, então vou caprichar melhor. Então dá. A Didi Viana, minha mãe, comigo. A gente tá inserido num outro contexto temporal. Claro que a ideia é de tempo, você tem um tempo cronológico, a gente divide o tempo pra facilitar a nossa vida, mas essa divisão tá muito diferente, por exemplo, de uma divisão, né, de um tempo histórico, cronológico, que era feita, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos. Então é muito presente, e pra lidar com muito presente, às vezes, é necessário esse jogo de ir atrás do que fomos, tentando encontrar ou reencontrar determinadas certezas. Só que às vezes isso aí, né, não dá certo. E aí você tem também um certo aproveitamento disso, né, um aproveitamento do próprio capital, um aproveitamento do marketing, um aproveitamento das esferas das indústrias criativas, enfim, da publicidade, narrativas audiovisuais, que vão surfar nessa onda, dessa ultra-remissão ao passado, e vão acabar comodificando a memória. E aí também a nostalgia, que é, de fato, um determinado tipo de expressão de memória. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, que noite embalamos teu sono, que manhã nós vamos te acordar. Tchau. Tchau.